Eu estava escutando esse tema do desenvolvimento, eu vejo a coisa mais complicada. Nós temos já desde 2014 no Brasil uma situação de recessão, estagnação econômica. De fato, uma das críticas que eu sempre formulei, o Juremir conhece bem, Thalini também, o meu pensamento sobre crítico que eu tive sempre aos governos do PT, embora eu tenha considerado um golpe que ocorreu no país quando teve a deposição da presidente Dilma. E eu comparando o atual governo com as experiências do PT, se for para comparar, evidentemente que nós estivemos bem menos mal antes. Agora nós estamos numa situação trágica em termos de política no Brasil. Mas a crítica que naquela época eu fazia o PT era por conta de que o PT, ele na verdade desenvolveu um projeto econômico, esse projeto econômico que acabou falindo, que era um projeto econômico de fazer uma cooperação entre Estado e grandes empresas capitalistas, em particular as empreiteiras, mas também com o apoio dos bancos, para fazer as tais multinacionais brasileiras. O PT apostou nisso, inclusive com recursos públicos, a favor dessas grandes empresas. Eu acho que esse modelo de desenvolvimento econômico baseado só em grandes empresas capitalistas é o que entrou em crise. E isso, para mim, a experiência do PT mostrou isso. E agora nós temos uma enorme dificuldade de ter uma arrancada no desenvolvimento econômico justamente porque o modelo econômico que foi adotado na crise do projeto do PT foi um modelo econômico chamado neoliberal, que foi um modelo de tirar totalmente os direitos da classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, na medida em que tirava os direitos, reduzia o emprego e reduzia a renda. E se nós formos ver agora esse início de tentativa, que na verdade, infelizmente, nós não vamos ter, mas os economistas, a imprensa está noticiando que, depois de muito tempo, o produto interno bruto começa a ter uma certa reanimação, nós vamos verificar, e isso os próprios economistas aceitam e vêm e apontam, que cerca de 60% do que é o produto interno bruto tem a ver com o consumo das famílias. Então, esse modelo neoliberal de redução de renda e de achatamento salarial e de fazer com que a classe trabalhadora pague pela crise que ela não fez, ele, ao invés de desenvolver economia, ele, na verdade, produz uma situação de estagnação permanente. Desde 2014, nós estamos numa situação de estagnação permanente. E há economistas, isso não precisa ter uma posição anticapitalista, socialista, não é só, evidentemente, que a questão ideológica tem seu peso na apreciação da questão econômica, mas, por exemplo, um economista que foi o formulador principal do Plano Real, o André Lara Rezende, teve dois formuladores principais do Plano Real, em termos teóricos, o André Lara Rezende e o Pécio Arida. O André Lara Rezende está fazendo uma cruzada nas universidades, no país, discutindo que esse modelo de ajuste neoliberal, baseado simplesmente em estrangulamento da capacidade do Estado de investir, não funciona. Ou seja, nós o que precisamos é ter investimento público, coordenado, evidentemente, com todo tipo de iniciativa, iniciativa empresarial, iniciativa privada, mas o André Lara Rezende sustenta que é fundamental ter investimento público. O que é o investimento público? O investimento público é a utilização bem feita, no que o Estado tem capacidade de arrecadar em termos de carga tributária. Ocorre que, infelizmente, no Brasil, o Estado, como tem um nível de corrupção muito grande, um nível de ineficiência muito grande, acaba, muitas vezes, o Estado, ao invés de ajudar, atrapalhando. Mas não termos investimento público é nos condenarmos a uma situação de estagnação permanente. A gente achar que nós vamos ter uma capacidade de desenvolvimento econômico simplesmente apostando na iniciativa privada, não é assim. Incrível que pareça, o próprio fracasso do projeto econômico do PT provou isso, porque o projeto econômico do PT, ao contrário do que dizem, por exemplo, o PT não tocou, não taxou grandes fortunas, o PT, durante 13 anos, não cobrou de juros, não tocou na alta cúpula de dividendos e lucro. Por exemplo, nos Estados Unidos, dividendos é cobrado, um imposto de 15%. No Brasil não é cobrado, é o único país que parece que não tem... Bem, o Ciro colocou isso várias vezes, né, o Ciro? Sim, acho importante fazer um contraponto aqui à fala do vereador, né? Eu discordo, acho que, aliás, a retomada econômica, o cálculo do PIB, aliás, para quem está nos ouvindo, é feito com base no consumo das famílias, no investimento das empresas, no gasto público e na balança comercial. O crescimento do último trimestre, né, que foi a saída, tecnicamente, da recessão, foi puxado pelo investimento privado das empresas e pelo consumo das famílias, não pelo gasto público. Eu acho que justamente essa é a fórmula vencedora, porque o Partido dos Trabalhadores, principalmente no segundo mandato com a nova matriz econômica, apostou no investimento do governo, apostou no gasto público. Concordo que não mexeu com o andar de cima, concordo que a estratégia de campeões nacionais era justamente a internacionalização, aliás, foi até o objeto da CPI, que eu fui vice-presidente do BNDES, que foi a política de campeões nacionais era justamente essa, né, você incentivar o gasto público em grandes empresas escolhidas pelo governo, que na prática você tinha uma política de amigos do rei que recebia dinheiro, não quem era mais competitivo, não quem gerava mais emprego e renda, mas quem tinha melhores relacionamentos com o governo, né? Isso gerou uma corrupção gigantesca, né? Exatamente. E no último ano, como resultado da política da reforma trabalhista, a gente teve uma geração de 1 milhão e 100 mil empregos, né? Eu acho que isso se reflete muito na retomada do último trimestre, principalmente no crescimento da indústria e do serviço no último trimestre. E acreditar, né, e aliás, o Hayek tem um livro muito bom sobre isso e justamente sobre o raciocínio centralizador tanto do socialismo como do keynesianismo, como do nazismo e do comunismo, economicamente falando, né? Não falando de maneira pejorativa, mesmo dos regimes totalitários. Essa lógica centralizadora parte da premissa de que algum programa de computador ou de algum burocrata ou de algum economista, que algum economista tenha mais conhecimento da demanda e da oferta, daquilo que precisa ser investido, de onde os recursos precisam ser gastos, do que a coletividade de todo o sistema econômico, do que de cada consumidor, do que de cada vendedor. E isso era o que Hayek chamava dos idealizadores e das ideologias centralizadoras de arrogância fatal. Você acreditar que um burocrata em Brasília ou em qualquer outro centro do poder sabe melhor como gastar bilhões de reais do que esses bilhões de reais distribuídos entre a população, tanto que uma das políticas muito defendidas, defendidas por mim... Mas se for distribuído pela população, tá todo mundo dentro, eu tô a favor. O problema é que tiram da população. É aí que eu vou entrar. Os neoliberais tiram da população. Uma das políticas... Não, mas aí é discurso retórico político. Não, mas é verdade. É uma concentração de renda no Brasil. Uma das políticas defendidas por mim, e aí reverenciando o Juremir... Mas é a concentração de renda. Calma, deixa eu terminar o raciocínio. E aí... É que nem é fácil aqui no sul. Aí reverenciando... Reverenciando... Eu queria só entender, porque eu tô achando ele simpático numa coisa. Disseram que ele tá crítico ao Bolsonaro. Não crítica ao Bolsonaro. Reverenciando... Reverenciando o Juremir num ponto de concordância... Uma das políticas defendidas por mim, e defendidas pelo agora vereador Eduardo Suplicy... É a política de renda mínima. Que era a política defendida pelo John Rawls e pelo Milton Friedman. Então, acho que nesse sentido, é muito melhor. E qual que é a política contrária à da renda mínima? Que o equivalente no Brasil seria o Bolsa Família. Foi um programa estatizante, centralizador, tentado pelo governo Lula, que foi o Fome Zé. Que em vez de eu dar o dinheiro pro cidadão escolher o que ele faz com o dinheiro, qual que é a prioridade da família dele, que ele compra comida, se ele vai se entreter, o que ele faz com o dinheiro. Eu, governo, estimula o transporte, estimula a produção de alimentos. E eu, governo, vou atrás de quem tá precisando de comida pra eu, governo, entregar a comida pra aquela pessoa. E esse foi um programa que fracassou e o próprio Lula voltou atrás em razão disso. Então, eu acredito que, acabando com renúncias fiscais, com os incentivos que você tem pra determinados empresários, e o lobby é muito poderoso em Brasília, de grandes corporações que buscam renúncias fiscais ou empréstimos subsidiados, seja via BNDES, ou Caixa, ou Banco do Brasil, ou mesmo bancos privados. Utilizando esse dinheiro, em vez de, pra renúncia fiscal, em vez de incentivo de desenvolvimento regional, diretamente pro cidadão utilizar, e a gente pode, economizando, por exemplo, com uma Zona Franca de Manaus, cada emprego lá, por mês, custa mais de 20 mil reais. Era mais fácil você acabar com todos os incentivos fiscais e pagar 10 mil reais pro cara ficar em casa. Do que você manter a Zona Franca de Manaus. Só que ele vem de fora, ele pode falar mais, né? Mas... Mas... Eu acho que vocês falaram alguma coisa, boa. Eu acho que a única pessoa que pode reclamar aqui é o Mauro Pinheiro. Quem não falou aí? Enquanto for ele aqui, eu como bom gaúcho, eu tô... Nesse sentido, pra fechar o raciocínio, eu acredito que sim, a política de austeridade fiscal funciona. O Mauro era da rede, é da rede ainda. Mas eu tenho a dito o seguinte, ele tem ido muito pra direita. Então, tu tá começando a representar o Mauro, hein? Ele é a Marina Silva, quando se aproximou do... Do Aécio? Não, não, do pai do Joel, esqueci. Não, é possível. O economista. Pelo que o Aécio... Meu Deus do céu, não é possível. Mas se vocês sejam próximos do Aécio, ou se afastaram já aqui? Ela se aproximou do André Lara Rezende. Não, mas mais liberal do que ele. O André Lara Rezende, sim. O pai do Joel Pira da Fonseca. O... Meu Deus! Ah, do... 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 Como é o nome dele? Janete? 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 Janete! Ele é a Marina Silva, se aproximou do Janete. Não, o Eduardo Janete foi trotskista na juventude. E pra você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui pelo Antioro Record, como um grupo de desajustados, Derrubou a Presidente, MBL, A Origem, tá disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo. Tá muito legal, muito divertido. Um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br, já tá lá, já tá disponível pra você que quiser. É isso aí. Compre um livro que está muito maruxo.